Ele nasceu no Rio de Janeiro Ele gosta da Billie Holiday e dos Rolling Stones Ele é meio louco Ele gosta de beber pra caramba Todo mundo da Legião gostaria de dedicar esse show ao Cazuza Para de cocairar Mas é só tristeza Malveixo a cidade Muitos temores nascem No cansaço e na solidão Descompasso, desperdício Perdei o som, agora dá o rio O que perdemos Há tempos de um sonho Não me lembro Não me lembro Sua tristeza é tão exata E hoje a noite é tão bonita Olha no ar Já estamos acostumados Já não temos mais nem isso E hoje a noite é tão bonita E hoje a noite é tão bonita Dizeste que se tua voz tivesse A imensa dor que sente E hoje a noite é tão bonita 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 Quero me encontrar, mas eu não sei onde estou Vem comigo procurar algum lugar mais calmo Longe dessa conclusão e dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou daqui Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João Gosto do Rio de Janeiro e São Sebastião E eu gosto de meninos e meninos Vai ver que é assim mesmo, vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente Estou cansado de fazer que ninguém me abre Você me deixou sentindo tanto frio Não sei mais o que dizer Te fiz com vida Terei tesouro Teu amigo Te levei comigo e me diz Pra mim o que é que ficou Deixa ver como viver é bom Não é a vida como está E sim as coisas como são Serão o que tenta me ajudar Então A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado Acho que o interfeito não participa do passado A culpa é de quem? Trouxe pro nome Preciso de oxigênio Preciso ter a luz Preciso ter dinheiro Preciso de carinho Acho que te amava Agora acho que te odeia São tudo pequenas coisas E tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de querer Ter-me-me-me-me-me As vezes... Parece que as coisas estão tão difíceis Que a única vontade que a gente tem É sumir Quero ir embora desse planeta Para o mundo que eu quero descer Mas a gente sempre pode Tentar a nossa vida em outro lugar E essa música é sobre isso Música Satas e cópias e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela do quinto andar Nada fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um mês ardendo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito Vocês! É preciso amar A pessoa que não houvesse jamais Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há O que é que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que nem me lembro mais Eu moro com meus pais Eu moro com meus pais Porque se você parar Porque se você parar Ah, 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 ah Pra pensar Na verdade não há Ah, 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 ah Sou uma gota d'água Sou o grão de areia Ah, 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 ah Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um sonho São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? O que você acha que vocêва Não há I won't feel afraid No, I won't shed a tear Just as long as you stand Stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Come on, man! Stand by me Stand by me Oh, 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 oh Sou uma doce da água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você curta seus pais Tudo, tudo, tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer? Quando você aprende a amar Quando você aprende a amar Foram nas reações programados A receber E você? Tudo isso raro Tão deslatado De um exeiro Não é o que você? De quem se quer Nós comemos lixo Somos espionários E com o feio Mas agora Sejam nessa vez Os filhos Somos por cima de vocês Somos filhos da revolução Somos foguetes A abertação Somos filhos da revolução Somos filhos da revolução Somos filhos da revolução Sonos me expor E depois de teatro Na escola Não é difícil E aprender Sou das mãos com todos os fichos Não é assim Tem que ser Vamos fazer nossos bebês de casa E aí não Sem poder Sua filha do seu pano Mandar moneda no cinema com a sua ser Somos filhos da revolução Somos ninguém ser religião Somos um futuro da nação Geração Ação Ação Geração Ação Geração Ação Ação Geração 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda é cedo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O mundo passa a ser o seu Quando se aprende a amar E é que te ama Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais o que precisa Tem que fazer sempre se convence Não tenho bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos E vimos o mundo doente Quem me der ao menos uma vez Que o só Deus ao mesmo tempo é três Essa maldade tão fechada um Deus tão triste Eu quis o perigo e a fé só fez sozinho Entenda Assim que Deus me volta pra mim Quando eu descobri É sempre só você Que me entende Do que eu disse ao fim E é só você Que tem a cura Do que eu disse Quem se encher Nessa saudade que eu sinto Tudo que eu ainda não vi Quem me der ao menos uma vez Acredita por um instante Tudo que existe Acredita que o mundo é perfeito Todas as pessoas são felizes Que me der ao menos uma vez Se seu nome está em tudo E mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me der ao menos uma vez Quem me der ao menos uma vez Forma a mais bela tribo Dos mais belos índios Não ser atacado por ser inocente Eu fiz o perigo e a fé só fez sozinho Eu fiz o perigo e a fé só fez sozinho Eu descobri Descobri É sempre só você Que me entende Do que eu disse ao fim É só você Que tem a cura Do que eu disse Quem se encher Nessa saudade que eu sinto Tudo que eu ainda não vi Tentei chorar E não consegui Que me der ao menos uma vez Que me der ao menos uma vez Os erros são seus Não quero lembrar Eu erro também Um dia pretendo É tarde destruir Porque é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que eu minto também Eu sei Eu sei Feche a porta Do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer Falar por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá agora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos pássaros novo Eu sei Eu sei Eu sei Se inscreva no canal. 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 Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro. Mas deixe as luzes. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido. E o que foi prometido. Somos... Somos... E o que foi... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que sim De olhos fechados não me vejo E você soube pra mim O reino de Deus que tirai Os pecados do mundo Sem dignidade em nós O reino de Deus que tirai Os pecados do mundo Sem dignidade em nós O reino de Deus que tirai O reino de Deus que tirai Os pecados do mundo Sem dignidade em nós Boa noite, Rio de Janeiro Vamos com Deus Obrigado, Polarojo Murro, teclados Dado, violonos, guitarra Fred Nascimento Violou Bruno Araújo, baixo E Marcelo Mofá, bateria Eu sou o Renato Russo Vamos com Deus Olha a lua, gente